Eugênia Silva Olá gênios e gênios, tudo bem com vocês? A atriz de Lágrimas de Amor descobre doença e corre risco de vida. A atriz Maribel Gardia, que participou da novela Lágrimas de Amor como Julieta, exibida recentemente pelo SBT, enfrenta agora um drama em sua vida pessoal. Segundo informa o site Labotana, Maribel descobriu recentemente uma doença muito séria que pode colocar sua vida em risco. Ainda, segundo a publicação, as informações originais são do jornal Basta, do México. Quando exibida no Brasil, a novela Lágrimas de Amor obteve bastante aceitação do público, principalmente a personagem de Maribel, já que a atriz nunca tinha emplacado em outro papel de muito sucesso em tramas exibidas aqui no país. A doença que Maribel Gardia descobriu é tiverticulose, que nada mais são do que pequenos sacos que se projetam para fora da parede do intestino grosso. Muitos confundem essa patologia com algum tipo de câncer, mas saiba que as duas doenças são totalmente diferentes. Esse problema costuma aparecer com mais frequência em mulheres acima de 60 anos. Maribel tem 57 atualmente. A causa desta doença ainda não é amplamente confirmada pelos médicos, mas a tese mais aceita é que uma pessoa que possui uma dieta pobre em fibras é mais propensa a sofrer esta doença. Em entrevista, Maribel disse que seu trabalho aventureiro foi a principal causa para o aparecimento da doença. Recentemente, ela estreou em um musical no México e por isso sua rotina ficou muito apertada e ela não tinha tempo nem para se alimentar direito. Obviamente, depois de descobrir a doença, Maribel cancelou imediatamente sua participação na peça e vai dedicar-se unicamente ao tratamento da doença. Inclusive, já está com uma cirurgia marcada em breve. Desejamos aí muita força para ela, né gente? Que Deus ajude ela nesse momento difícil e que ela consiga sair dessa. Estamos torcendo aí para ela, né gente? Então foi isso pessoal. Se inscreve no canal, comenta abaixo o que você achou, deixa o seu like, tchau tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho